Permitam-me, antes de mais nada, testemunhar que com este ato circunstancial, mas muito importante, estamos a dar executoriedade às primeiras ações de uma estratégia e de um plano nacional para a construção de uma verdadeira segurança rodoviária no nosso país. E assim, respondermos a uma preocupação superior, a uma inquietude muito forte da Sua Exª, a Sua General, o Maurício Soutembaló, Presidente da República da Guiné-Bissau. Para fazer face a esta preocupação superior e a este inquietude forte da Sua Exª, Sr. Presidente da República, encontramos uma estrutura autónoma que é a ANAZER, a Autoridade Nacional de Segurança Rodoviária, que é tutelada por Sua Exª, Sr. Ministro dos Transportes, Telecomunicações e Economia Digital. Esta estrutura será guiada por uma estratégia e um plano que foram em tempo aprovados pelo Governo da República da Guiné-Bissau, e que, paralelamente, serão guiados também por princípios fundamentais do Banco Mundial em matéria de aquisições, quanto não seja o princípio da legalidade, da integridade, da transparência, da equidade e do interesse da organização, neste caso, do Governo e do Banco Mundial. Quero, antes de mais, reconhecer a prontidão, a abertura do nosso Governo, na circunstância, do Ministério dos Transportes, na pessoa do Sr. Engenheiro José Carlos Teves, Sr. Ministro, e também do Ministro das Obras Públicas, o Fidelis Farbis, pela abertura permanente em acolher a nossa estrutura do Banco Mundial, aqui na Guiné-Bissau, o projeto do Governo, o financiamento do Banco, no sentido de continuarmos a desenvolver ações para pôr na prática os propósitos do Governo, em última instância. Vamos agora proceder à entrega de três viaturas. como disse, é o primeiro passo para, no quadro de uma estratégia de planos nacionais, irmos promovendo a opressionalização da Autoridade Nacional de Segurança Rodoviária na Guiné-Bissau, que é a ANAZER. A ANAZER é uma estrutura de importância social. Os dados do Banco Mundial apontam para uma perda de 120 milhões, mais ou menos, ao ano. do nosso país, em dólares, decorrente da sinistralidade que se verifica na Guiné-Bissau. E, em consequência, disto, perdas de vidas humanas, a coerência de invalidez, que impactam na força de trabalho da vida laboral ativa do nosso país. Então, é fundamental que medidas sejam tomadas. Uma dessas medidas é a operacionalização da ANAZER. A ANAZER é uma estrutura, como sabem, é um órgão, é uma instituição, e as instituições devem ser compostas por pessoas competentes. Nesta circunstância, quero destacar os meus colegas, o engenheiro Marinho Gomes Fernandes e o doutor Benzano Aluado, que dispensam a apresentação, na perspectiva estritamente técnica. E acho que o governo, deste ponto de vista, fez uma boa seleção, uma boa escolha, nestes primeiros tempos, que garantam a vocês a vida incipiente desta estrutura que é a ANAZER. Portanto, para além dos recursos humanos, já fiz referência, os meios são muito importantes. Em consequência das últimas missões do Banco Mundial, como sabem, o banco prevê, na operacionalização da ANAZER, pôr à disposição do governo da República da Guiné-Bissau, uma soma de mais ou menos um milhão de dólares, e desta verba, os colegas entenderam que é preciso agir já. No quadro da Estratégia Nacional e do Plano Nacional para a Segurança Rodoviária, existem ações que devem ser levadas a cabo já e rapidamente. Então, isto pressupõe que condições fossem criadas. Mas, nesta perspectiva, o banco deu a sua não objeção para a compra de três viaturas, compra de material de equipamento informático e reabilitação das instalações provisórias que vão habilitar a estrutura da ANAZER. Portanto, num primeiro momento que nós temos em curso, nos próximos dias vamos lançar o recrutamento da assistência técnica para a operacionalização da ANAZER. Esta assistência técnica é internacional, como disse há bocado, um dos princípios do Banco Mundial é garantir sempre, em matéria de aquisições, a concorrência efetiva e eficaz, para permitir a observância dos demais princípios, da equidade e transparência. Então, vamos lançar o recrutamento de um gabinete internacional para assistir à ANAZER na sua operacionalização e assim, por de pé, tudo que seja disposição necessária para que a estratégia e o Plano de Ação Nacional possa ter cumprimento e respeito. Fique ligado à Rádio TV Bantabá e esteja informado e atualizado 24 horas por dia. www.radiobantabá.com www.radiobantabá.com